A gente acabou de sair aqui e o bem que tem hoje vai colocar o pé na estrada mais uma vez, mas eu não vou dizer qual é o destino, vou dar só uma dica para vocês. Nós chegamos aqui na capital do forró, a gente está indo encontrar agora com Natália Mello, que é blogger, tem um super bom gosto, e a gente vai conhecer a cidade e ver quais são os nossos achados, e quais são as dicas dela, para a gente poder curtir o São João. Natália, a gente veio até aqui, porque a gente imaginou que não tinha lugar melhor para falar de São João como Caruaru. Ai, que coisa boa, não é verdade, Caruaru ferve durante o mês de São João, e se tem vários lugares bacanas também para se visitar durante o dia. Então, a gente quer turistar aqui, você vai levar a gente para onde? Eu acho um lugar bacana o Museu do Barro, que conta um pouco da história do artesanato local, que foi feito aqui e que ganhou o mundo, acho muita coisa legal para conhecer, mestre vitalino e tantos outros artesanos famosos. Atenção, Caís, essa parte do museu, ela mostra o trabalho de alguns dos principais artesanos do Alto do Mura, bem interessante. A artesanato, olha que lindo. Essa parte aqui conta a história das festejas juninas, né? Isso, técnicas, imagens, contando um pouco da história, como começou o São João aqui em Caruaru. Agora eu estou curiosa para saber quais vão ser as suas dicas de looks, né? Já que você falou que você é festeira e aproveita mesmo o São João, quero saber os sapatos que você vai escolher. Não, eu estou ansiosíssima para você dar as dicas para vocês, vamos lá, né? Então vamos lá, vamos para as pausinhas escolher nossos sapatos. Para dançar forró a noite inteira tem que ser um sapato confortável, né, Natália? Tem que ter com certeza uma botinha, uma meia-pata, um sapato que dê realmente que a pessoa dá conta de dançar. E assim, o bom é porque aqui tem opções confortáveis e estilosas também, né? Porque o sapato tem que ter diferença com a festa noturna, ainda mais no São João do Caruaru. Para mim, São João é uma ótima justificativa para eu tirar as botas do armário mesmo, porque o tempo basta dar aquela esfriadinha de leve que a gente já está colocando as botas, né? É verdade, é verdade. E esse modelo específico eu adorei, por ter esse detalhe em matela C e por ser de cano curto, em que combina com vestidos curtinhos, com sortes, com saias. Então dá para montar inúmeros looks com essa botinha, exatamente. E aquela peça tem que ter no armário. E essa linha, especialmente da Piccadilly, a Bax Therapy, ela é super confortável, então é para aguentar a noite inteira mesmo. Ideal, adorei. E a gente escolheu também, né, Natália, um botão, que eu acho que toda mulher tem essa vontade, né, esse desejo de usar uma bota de cano alto. O bacana é por ter uma bota preta, né, essa da Ramari, é um tom que dá para a gente usar com a meia calça preta e dá um efeito alongador na produção. Fazer um look total black com uma bota dessa, eu acho que fica poderosíssimo. Um batom vermelho, arrasou. Perfeito. Essa aqui que a gente mostrou, gente, é da Ramarim, tá? Nosso terceiro achado é esse escarpão perfeito. Com a frente mais alta. Dá aquele conforto e aquele glamour. E também é uma peça que se você for jogar para um look de um casamento, sabe, uma coisa mais alinhada... Que vai se aproveitar muito depois, né? O uso a ver, exatamente. Então, o nosso último achado é da século 30, tá, gente? Obrigada, Natália, adorei suas dicas, adorei você ter recebido a gente aqui nessa cidade. Eu que agradeço, carinho, foi super bacana esse momento com vocês. E eu aguardo vocês também para vir e curtir o São João, né, que é uma festa tão bacana. Oxi, oxi, a gente já estica aqui. E também acompanha o meu trabalho, né, gente? Claro, o blog. Conheça mais um pouco o blog, exato. O www.nataliamelo.com.br, o Insta é Natismelio e o Snap também é o Natismelio. Pronto, e não deixem de seguir também a gente, as Fazentes Calçados, no Instagram e acompanhar sempre o Dent Tank, que toda semana a gente traz ziquinhas e novidades para vocês. Certo? Bom São João. E bom São João para todos, beijo. Bom São João, gente.